Esse mapa é da hora Repete essa ultima comp ai, vamo ver se da certo É nesse mapa não vai dar não O Reaper nesse mapa é ruim Pera ai não, a gente vai atacar? Ah é bom, vou manter de games, qualquer coisa eu mudo pra Reaper Qual é o mapa é esse aqui? Hans é bom Andris, Hans é bom Eu vou de Winston Eu vou continuar de Winston Se eu ver que ta coisa eu troco Winston vai direto na sniper lá do outro lado Nossa Andris O Reaper aqui no Gibraltar é sensacional Ah já pegou funk Pra atacar eu não acho não, acho bom pra defender só Só que a única parte que eu fui enganado Que o História foi que ta jogando Band 3 Eu não tava funk, só que tava assistindo Tava, tava sobrevivendo muito Que isso Ah esse mapa aqui eu jogo de cowboy velho Esse mapa aqui eu jogo de... Cowboy não, não é de cowboy Aí a gente vai rodar uma ranqueada Peleta o cowboy Se não vai ter um cara não é pra você não Pô, quem Quem mira bem pra caralho vai se dar bem com o McCree Não, mas não é o caso do Dudinha né Você sabe que... Oh, 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 oh O Stan do McCree O Stan do McCree Você sabe que essa parte Você sabe que essa parte do cérebro dele Não funciona bem O Stan do McCree agora tu dá um tiro na cabeça Doi sim se possível Não usa o Thunderhammer, ta ligado É, essa história é mó cuzão né Mas esse desamigo do cara depois aí Não, a história é muito bom velho Eu não falei nada cara Eu sou um babaca né Ô, o Jagrash ta aqui na esquerda Olha, ele ta jogando bombinha aqui já Deixa ele achar que não tem ninguém aqui Ele vai falar galera, não saiu ninguém aqui Ó, botar uma torreta atrás dos caras Tô nas costas, tô nas costas É, não saiu ninguém né filhão Saiu ninguém né filhão Aqui ó Surprise motherfucker Aqui ó Iiiiiiii Pera, pera Por que que você tá recuperando vida? Ah Eu não acredito mano Ele pegou a vida antes de mim Eu fui onada 15 torretas nessa porra Que sem mãe do caralho Iona, fica me curando aí Vai cara não Iona Eu te pego seu lixo Eu te pego seu lixo Pronto, foi a torreta Foi a torreta Foi a torreta Tem um cara vindo aqui com nós Torre inimiga destruída Cheia de fogo Ah mano Reinhard que ta junto mano Boa de novo Ah mano Que puta puta Eu tenho que focar na Mercy velho Boa Drizzy caralho Por que que eu não pegou ninguém esse robô? Ah não, foi o funk Boa funk caralho Mas por que que eu não pegou ninguém esse robô? Ele ta meado Ele ta meado martelão Bora, bora, bora Os inimigos estão revivendo Bota pouco pra matar ele Mano não consigo matar esse filho da puta velho Joga com a C4 e me mata Vai se fuder Eu sou fudido galera Eu já destruí a torreta Eu vou focar na Mercy mano Se não matar essa piranha Empurrei os caras a morrer Bastion já era Vem Mercy, vem Mercy Pode não Cachorra Morreu, morreu Mercy, baixa Empurra, empurra, empurra Mas que eu to brincando com o Junkrat aqui mano Vai, pode ir Vai afasta essa russa do caralho Vem, 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 me ajuda a empurrar Me ajuda a empurrar, pelo amor de deus Caralho Porra lá que eu to brincando com o Junkrat aqui Ta um player a menos em cada time Vai, vai, vai Vem, vai Tem que voltar na torre Vem na esquerda Morreu, morreu, morreu Ah, Mercy, 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 Mercy Precisa focar nela Eu não aguento com essa gorda aqui não Com essa traveca do caralho Motei ela Me ajuda a empurrar pro lado dela. Junkwrest fugiu de mim. Porra ele não tem a brincar não. Tem bastião. Usa o carrinho de escuro pro bastião. Tô curando, Fara. Tô curando, Tô curando. Tô curando, curei Fara. Ó Fara, vou aqui, vou aqui. Ó, o Junkwrest aqui, o Junkwrest aqui. Boa! Belo lobo, caralho. Que foe linda. Atrás, atrás Junkwrest atrás, galera. Ah, eu sonado demais com essa porra. Junkwrest na carga. Excelente. Tá. Ó, pode puxar, bora. Junkwrest tá de hack, hein, galera. Pega ela, pega ela, Duda. Aí eu puxei o filho da puta otada. Eu não acredito, mano. Pô, que azar do caralho. Peguei a massa, peguei a massa. Filho da puta. Nossa, rebentei o Bastion. Eu quero Junkwrest, mano. É você que eu quero, seu lixo. Vem aqui, seu merda. Quando é counter é fácil não, seu cuzão. Continua, continua. Continua, continua. Cola mais um aqui na carga pra empurrar. Nossa, matei. Bora, 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 bora. Isso muda? Sim, quanto mais na carga, mais rápido ela vai, gente. Eu tô aqui chorando pra vocês verem. Eu tô 15 kills. 15 barrasando, que isso? Boa, Ioninha. Olha, baixa uma armadura de verdade e morreu. Vamos ver se tá na boca agora. Ah, eu fiz a gente se matar, pelo menos. Foi ou nada. Morreu. Não dá isso ali não. Morreu. Estou curando, cara, bora. O núcleo tá fudido aí. Nossa, morreu. Passou reto. Você viu isso, Flank? Isso é ridículo. Ei não, filha da puta. Morreu. Vamo, 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 vamo. Cadê esse Junkwrest? Vou lá pegar ele. Pelo mais de Deus, junta aqui, gente. Pra empurrar essa carga. Peraí, 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 peraí. Boa parada. Fica na fila da puta. Não foge não. Vem, bota pressão. Boa, boa, boa. Linda, Iona. Boa, acabou. Boa. Deixa vir, deixa vir. Piranha. Deixa vir, deixa vir. Vem, vem, vem. Filha da puta. É isso que a gente... Caralho. Como é que funciona a hackeada aqui? Eles tem que empurrar mais que a gente. Como a gente chegou lá no limite, eles tem que chegar ali mais rápido que a gente. Vai se para se defender. É, agora a gente defende. Agora a gente defende. Eu vou de reaper. Se eles chegarem até o fim, vai ter uma morte súbita lá. Eu vou de baixo. Que aí é uma bosta. Morte súbita é uma bosta. É que só funciona se alguém estiver te ajudando sempre. Tá atacando, né? Pô, Duda, vai de baixo não, Duda. Só me envergonha, mano. Batiff, você já capturou quantos pokémons? Onde funciona essa prova de orratão? Funciona já, mano. Eles vão... Ah, Duda. Trola não, velho. Confia, confia. Ah, Duda não cansa de passar vergonha. Não, vamos rodar, nunca mais. Ah, vai tomar um partido agora, porra. Segurando tudo com o gorilão, caralho. Pô, então puxa o gorilão, caralho. Não tava segurando de mais coisa. Ô, Stere. Tá funcionando só para Android, querido. E quando funciona ainda? Mas eu baixei para iPhone. Não, para de mentir. Não, baixar dá, mas não funciona. Esse jogo é tão bom assim, mano. Mano, é Pokémon na vida real. É tipo The Ultimate Pokémon. O Duda tá chamando o jogo de merda, mas ele tá jogando de McCree, então ele não merece muito respeito. O Duda tá jogando jogo de merda, mas no caminho do filho dele, vai lá com o celularzinho na mão, com o GPSzinho, caralho. É, pegando Pokémonzinho. É, cuzão. Babaca do caralho, né, mano? Não, e quando você quiser falar do McCree, fala que eu não acabar a partida. Não fala no começo, não, viu? Nossa, beleza, Duda. Tô fodido. É, beleza. É o Junkrat que tá aqui? É você, Junkrat? Vem cá. Vem, não corre não, filha da puta. Vem, eu vou esperar você. Eu espero muito que esse Junk tenha que sair. Tenta sair, filha da puta. Vem, vem, vem. Ó, tem um Luce aqui, ó. Soldier também. Tô nas costas deles aqui, ó. Chegou um portão, chegou um portão, chegou um portão. Puta, batatei. Batata ele. Hum, batatei. Batatei, 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 batatei horrores. Cadê Junkrat, moleque? Eles tão me afastando. É você mesmo que eu quero. Tô te curando, tô te curando. Abate duplo. Boa, time. Calma, 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 calma. Segurou, segurou. Não deixa passar daqui. Não vai pro Junkrat não. Tô te curando, guarda. Voltei. Cadê Junkrat? Cadê Junkrat? Cadê Junkrat? Atrás tem Pharah. Deixa o Skudão passar. Não quero Pharah não, eu quero Junkrat. Pharah, se me pegar eu tô com medo. Eu quero viver, dá pra você me ajudar aqui atrás, amigo? Nossa, tá triste, eu nunca mais te cura. Eu quero que você se foda, aquela minha Junkrat. Tem um Pharah me espocando agora. Ó o porcão, ó o porcão. Aqui ó, na carga, na carga galera. Tem um Lúcio encurrando a carga. Tem um Lúcio morto. Caralho, eu tô voando só, moleque. É só fly. Matei e morri. Ai, a Pharah vai focar em mim. Ai, meu Deus. Segura a carga, Duda. O Duda caiu? Demostou um segundo pra morrer pra ti. Oi, Duda, você caiu? Não. Eu não tô vendo o MyCree fazer nada. É, Duda aí é foda, hein, mano. Tava 25 barra zero já. Caralho. Heróis já nunca morrem. Olha, na costinha, na costinha. Heróis sempre morrem. Quantos? Quantos tem na carga aí? Vendo, amigo. Fiz só a Pharah. Tô aqui pulando. Aqui ó o Lúcio aqui dentro. Morreu a Pharah. Será que eu vou puxar eles, velho? Morreu o Lúcio. Ai, time. Meu criatinho é meu. Olha esse filho da puta fugindo de meu. Vou lá cacete. Peguei ele, peguei. Não tem nada, amigo. Comeu. Pegou um gordo. Gordo é foda, né, cuzão? É, é muito, é muito espaço, né, mano? Vem, 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 vem. Ai, meu Deus. Afara, 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 meu Deus. Ai, meu Deus. Afara, afara. Procurar, procurar. Afara, afara. Tô nas costas do soldado aqui, peraí. Ah, não foi. Eu não. Eu errei a barreira. Ah, olha a Pharah. Focou em mim essa filha da puta. Eu falei, mano. Essa Pharah filha da puta tá só focando em mim. Arrombado, deixa eu medir arrombado. Nice. Thank you. Cadê o healing? Cadê o healing? Peguei, peguei, peguei. Galera, por trás. Vão cair atrás deles. Vão cair atrás deles. Vem aqui, Paty. Ó, o porco. Peraí, o porco tá aqui, ó. Ih, mataram, beleza. Nossa, tem três caras aqui. Ai, Paty, que ajuda mais. Dois caras em cima. Ih, foi o nado, foi o nado. Vai ser o nado também, Lúcio. Aqui é só o zonado. Ah, morreu. Os caras vêm por trás, velho. Opa, quase tomei no cu. Curando, Paty. Pode ir. Pelo menos na próxima parte, os caras não vão mais poder ir. Caralho, atrás. Que parei. Ah, o cara me pegou, congelei. Filha da f***. Vem que cê é meu, viado. Pode não. Pode não que cê é meu. Pode não que cê é meu. Os caras pegaram um Reaper. Os caras pegaram um Reaper. Cuidado aí, Tank. Olha esse cara de margelão. Pô, esse cara ultou de novo. Sério mesmo? Ah, mano. Essa fara é foda, mano. Ai, meu Deus. Quando sai fara no jogo é uma merda. Me anula. Ele travou, esse merda. Vida, vida, vida. Ah, Lúcio me matou. Eu tô chegando. Calma, calma, calma. Boa estelinha, boa estelinha. Eu tô com a... Nossa, eu tô com a última luz. Vai time, vai time. Tanca lá, tanca lá. Não deixa eu chegar não, não deixa eu chegar não, não deixa eu chegar não. Ah, apretei meio vindo também, né? Não dava pra chegar. Era horrível isso, cara. Tá mais perto. Eu tava meio longe. O caço no... O cara é foda, mano. Nossa. Foda a puta no Junkrat. Esse Junkrat é meu, esse Junkrat é meu. Morreu. Ah, matou. Tô chegando, galera. Eu morri. Calma aí. Nossa, eu puxei a fara pra cima de mim. Nossa, eu morri pro Reaper deles. Quase morto a fara, mano. Tô curando o Stereo. Tava esperando, não. Tava esperando, não. Tava esperando o Stereo. Ai, com o Stereo. Tava esperando o Stereo. Tava esperando o Stereo. Meu Supremo está pronto. Fica na carga. Fica na carga. Não deixa eu tirar a carga. Duda, tô curando, Duda. Ó. Pariu. Vai soltar batida porra nenhuma. Duda, Duda. Ah. Ah, boa time. Nossa, a carga já chegou em cima do bagulho, mano. Faltou um metro. Mas não sair daqui. Obrigado, Stair. Vamos segurar um pouco. Você não ia comer, não. Tá vindo todo mundo por baixo. Ah, ele veio por baixo, mano. Eu fechei errado. Toque, toque na carga. Vem aqui alguém. Vem aqui pra mim pegar algo aqui. Ai, faltava um pouquinho. Cheguei, cheguei, cheguei. Ah. Eu tava quase que eu ia pegar o ultimo. Não acredito. Caralho, fui onado. Alguém podia... Alguém podia pegar um soldier pra focar nessa. Não, mas pera aí. A gente tem... Ah, a gente não tem mais McCree, não. Eu ia falar, porra, McCree. Não, esse mapa aqui é bom, o Jean Cratch. Vamos ver se é pra defender, é bonzão, velho. Esse e todos os outros. O Ripper tá do lado da vida aqui esperando ela spawnar. Fala, vem a Phara de novo. Mano, eu não aguento mais essa Phara, velho. Olha aí. Faz morta. Olha o Jean Cratch. Olha o Jean Cratch. Olha o Jean Cratch. Deixa eu te ajudar. Toma Phara lixo. Ah, mãe, pô bombeia dele. Filho da... Tô curando o Fatih. Nossa, eu não vou aguentar curar, porque eu tomei o peso. Tô curando, tô curando, bora. Bem, fica aqui escondidinho, calma. Vamos. Vamos ajudar o Steric aqui, calma. Vamos embora, né. Tem o UF, Fatih? Não. No funk tem. Tem. Agora eu tenho o UF, put. Peguei o pneu dele. Pô, o Fatih matou dois ali. Luz sobreviveu, velho. Luz sobreviveu. Boa, Pipita. Viu, Pipitio? Viu, Pipitio? É muito maior que o McCree, mano. Qualquer coisa. Eu ia fazer isso aí com o McCree? Não ia. Ó, o Jean Cratch. Ah, que filho da puta escapou. Botei a Fara. Cara, essa porra desse Warhack ajuda muito, mano. Você está na minha mira. Ali, ó. Ult do sword, velho. Cuidado. Nossa, que linda. Valeu, nossa, Listerinho. Muito obrigado mesmo. Atrapalhei você? Adoro, adoro. É que eu, para salvar um, eu tenho que fuder o outro. Vou pegar o Weedle. Vou lembrar disso. Ai, caralho. Vamos que dá, vamos que dá, vamos que dá. Vamos, eu perdi esse ponto. Não, eu vou perder o preço certo. Ah, mano. Caralho, esse Lucidio joga demais. Ele da puta. Tem ult não, tem ult não, Yannick? Eu não, o Funk tem. O Funk soltou. Nossa. Olha aí, segundo, galera. Caralho, mano. O Funk, o lobo do Funk, está deixando sempre um espacinho. Que bizarro. É tipo um lag, velho. Que merda. Linda ult, linda ult. Ai, ai, ai. Cara, eu estou vendo. Só segurar, galera. Só segurar, que é de jogo. O Jump Quartz é meu. Estou vendo o Jump Quartz, ele é meu. Aqui é o mesmo. Os perninhos voam. O Jump Quartz. O Jump Quartz é o Widow agora. Foi o Nado. Foi o Nado. Ah, matou o Widow. Boa. Estou chegando, galera. Estou chegando. Estou chegando. O Fresh foi para a fita. Agora vai expulsar todo mundo daqui. Boa, boa. Boa, Drizzy. Está bom? Boa, time. Caralho, é linda demais. Nossa, mano. 45 kills. Só queria dizer que eu amo muito esse jogo. Um abraço. Eu joguei muito bem de Hanza nessa partida, velho. Porra, a história é um bombeiro. Aê, funkista. Será que se é aquela? Foi muito estratégica aquela lá do... Caralho. Caralho. Essa nem foi a jogada mais bonita, mano. Rolou. Bota a Leona, vai. Só carta nossa. Só carta nossa aqui. Só carta nossa. Até os caras têm que botar na gente para... Não tem o que fazer. Os caras não votam, não. Tudo com ódio. Só dois caras que votaram. Que zarregãozinho. Oh, esses caras... Era os nível 200? Era os nível 200? Não, não, não. Ah, tá. Não, não. Isso aí pegou para o nível normal. Não, ele jogou ranqueado. Ranqueado é lindo, né? Não, não, não.